Nós temos um sonho completamente errôneo de Hollywood, de Disney, que nos diz Estou em busca do príncipe perfeito. Estou na busca da princesa perfeita. Não que não seja bom sonhar com príncipes e princesas. Vocês sabem que eu sou um romântico incurável. Eu gosto disso. O problema é a palavra perfeito. Todo ponto da Hassidut, que é a Kabbalah que nós estudamos aqui, é perceber que tudo que sei é que nada sei. Que o desejo, que a vontade, que a conexão com o mistério da vida, ela vem muito mais através do não saber. Através de assumir e perceber a nossa fragilidade, a nossa imperfeição. Por quê? Porque no momento que você assume para si mesmo a tua imperfeição, no momento que você reconhece a sua limitação, você se torna infinito. E aí 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 E aí